Oi, 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 gente! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! Como que vocês estão? Ai, saudades de vocês, pra gente poder papiar aqui também. Mas você sabe, né, gente, que às vezes não tem nada assim, eu fico acumulando alguns trem. Mas eu já vou começar respondendo uma pergunta que me fizeram a respeito daquele desodorante, lembra? Que foi aquele desodorante clareador da Nivea. Deixa eu ver qual que é mesmo. Não. Esse mesmo. Esse aqui, ó. Gente, perguntaram assim, Adriano, e aí? Você não contou? Se clareou? Não, suas axilas. Então eu não vou mostrar minha axila, gente, porque eu também não mostrei aquele dia pra comparar o antes e o depois. Ontem eu tava tomando banho. E aí eu fui e lembrei de olhar. Eu achei, assim, que deu uma leve amenizada, sabe? Na axila. Não que clareou, ó meu Deus do céu, ficou uma luz. Não. Mas porque aqui fala que você usando duas semanas já dá pra ter uma grande diferença. Clareia, previne, protege. Duas semanas de uso, olha assim, ó. Pele mais clara em duas semanas. Mas aí eu lembro que depois que eu gravei aquele vídeo mostrando esse daqui que eu ia começar, eu lembro que alguém falou assim, Adriano, o melhor mesmo é aquele antitranspirante, o de cremezinho. Ó, gente, é impressionante. Eu sento aqui pra poder, o reto já começa. Ele quer participar também. Porque vai passar o caminhão da coleta, né? E hoje é a segunda. E aí o que acontece? Aí falaram isso. Que o melhor mesmo é aquele... O de creminho. Mas eu não vou comprar não, sabe, gente? Não vou não. Vou usar esse mesmo. E aí conforme... A única coisa que esse daqui... Eu agito, tudo normal assim, né? A única coisa que esse... Eu notei que acontece a mesma coisa com os outros. Aqueles outros lá que me sufocavam um pouco. Esse daqui me sufoca um pouco também. E olha pra você ver a Nivea, hein? Já tem o outro Nivea que não acontece nada disso. Eu coloco... Só que eu vou usar esse porque eu senti que clareou um pouquinho. Então se eu continuar usando... Eu acho que ele deve estar na metade pra baixo, assim, ó. Já deve estar quase acabando. Que eu uso todo dia, né? Então assim, respondido, tá, gente? Vocês acreditam, gente? Eu tinha até esquecido esse treino. Com tanta coisa que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas... Que eu, meu Deus do céu... Eu esqueci completamente, entendeu? E o que mais que eu ia falar, meu pai? Não tem muito o que falar assim... Porque também a gente não tem feito grandes coisas, né? Tipo... Sair... Passear... Essas coisas a gente não tem feito. Eu vou gravar aqui mesmo, tá, gente? Que eu vou tomar um banho. Agora são sete... Peraí. Ai. Sete e dezessete. Daí eu tomei um cafezinho agora com a Dona Neuza. E... Autoescola. Vamos lá pra autoescola aí, Adriano. Oi, gente! Essa autoescola que não acaba nunca. Gente, olha só. Eu vou falar uma coisa. Eu não sei o que acontece. Essa noite eu tive pesadelos, assim, sabe? Com a autoescola. Porque... Tá acabando, né? Ou seja, tá chegando o dia. Só que assim... Eu... Essa semana eu termino. Se Deus quiser as aulas, né? Prática. Só que daí é que negócio. Ao mesmo tempo que eu falo... Nossa! Já vai acabar mesmo. Porque foi muito rápido, né? Eu comecei no dia 10 de fevereiro. Hoje é dia 1º, já de março. O único intervalo muito longo que teve foi do dia 10 pro outro... A outra aula, assim, né? Que foi aquele período do carnaval. E aí, fora isso... Deixa eu colocar essa luz aqui. Porque daí eu acho que fica mais claro, né, gente? Coloca assim, ó. Pronto! Ai, que belezinha, gente! Não fica legal? Eu poderia até colocar o celular ali também. Que vocês acham. Mas eu não sei aonde que eu vou pôr. Adriano, cadê os seus tripés? Mas eu tô na cama. Tô com preguiça, gente. Mas eu vou segurar aqui. E aí, gente... Já tá acabando. E aí, quando foi ontem, fui assistir alguns vídeos aqui no YouTube. Sobre... Mas assim, não é qualquer vídeo, né? Não é de qualquer lugar. Eu procurei canal legal, bacana, certinho, sabe? Dando dicas no dia do exame. E, gente, olha. Eu agradeço todas as mensagens que vocês mandam aí. Dizendo que vai dar tudo certo. Muito obrigado! Porque isso é um incentivo, assim, né? E é muito bom, né? Encoraja mais, assim. E vai dar. Se Deus quiser, né? A gente tem que pensar positivo. Mas hoje eu fui com um monte de perguntas. Porque eu tive pesadela essa noite. Eu acho que eu fiquei pensando tanto, tanto, tanto. E aí, eu já cheguei lá. Porque na sexta-feira... Não sei se eu falei pra vocês. Mas na sexta-feira eu fiz aula à noite. E aí, eu saí de lá, tudo. Aí, quando foi hoje, eu queria... Fazer perguntas. Como, por exemplo, na sexta-feira, como eu fiz aula noturna. Eu fiz exatamente a baliza no local onde eu vou fazer o exame. E aí, eu senti umas diferençazinhas. Não nasci na baliza. Mas eu digo na rua, largura e tal. Mas, gente, é coisa que no dia-a-dia, você não vai escolher só rua larga pra andar, né? E aí, eu falei... Olha, eu saindo no dia do exame aqui... Sabe aquelas perguntas, assim, que ficam rondando na nossa cabeça? Aquelas dúvidas? Ah, o examinador, ele vai perguntar um monte de coisa pra mim? Ai, gente! Eu perguntei a respeito do... Olha só pra você ver. Porque eu vi no vídeo e depois eu perguntei pro meu instrutor, né? Eu falei assim, olha... Por exemplo... No dia do exame, eu vou fazer tudo o que eu aprendi, né? A sequência certinho, antes de colocar o cinto, olhar retrovisor, verificar, né? Tudo, o banco, o encosto do banco. Aí, depois sim, porque não adianta colocar o cinto primeiro, porque depois você fica amarrado ali e não tem essa liberdade de, então, ver tudo isso. Retrovisor, banco, encosto, tal. Tá tudo certo. Então, aí sim, coloca o cinto. Aí, depois, né? Pergunta se já pode ir. Tá tudo certo. Aí, eu perguntei. E se caso o examinador tiver sem o cinto, eu falo pra ele, né? Olha, você poderia colocar o cinto ou não? Ele, olha, eu acho melhor não. Porque, na verdade, ele já é examinador, né, gente? Então, assim, ele sabe que ele tem que colocar o cinto. Então, assim, eu entendo que ele pode estar fazendo uma pegadinha, né? Comigo, pra ver se eu tô atento. Mas, também, não. Então, assim, se ele autorizar, pode ir, eu vou. Entendeu? E seja o que Deus quiser. Ai, gente, olha, são tantas dúvidas que passam, pairam, né, na nossa cabeça, pelo menos na minha, que eu fico imaginando, assim, lógico, né, gente? A gente vai se preparando psicologicamente também. Igual essa semana, graças a Deus, assim, eu vou ter aula todos os dias, menos na sexta, né, que termina na quinta. E aí, eu já tô querendo ver se vai ser possível agendar já o exame pra outra semana. Porque, como eu vou terminar na quinta, então, meu nome já libera na sexta-feira. Então, por essa razão, muito provavelmente eu não vou conseguir já fazer o exame na outra semana. Porque tá muito em cima da hora, entendeu? E aí, tá muito em cima, muito próximo. Aí, talvez, vai mandar pra outra semana, ou seja, mais quinze dias. Então, eu vou querer fazer, pelo menos, duas aulas, assim, de reforço, né, tipo, extra. E aí, já vi lá na autoescola tudo, tipo, na véspera, sabe, do exame. Eu acho que é importante. Porque daí eu vou me sentir mais seguro do que ficar quinze dias, né, assim, e, de repente, não é que eu vou esquecer. Mas eu acho melhor, né, gente? Pelo menos, assim, vai ficar quentinho. Se eu pudesse fazer no mesmo dia do exame, só que aqui o exame é na parte da manhã. Então, assim, enquanto isso não acabar, e outra, né, tem essa coisa da pandemia. Vocês estão vendo aí nos noticiários, né, gente, que aqui no Brasil, gente, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que nós temos um povo tão maravilhoso, mas não é só no Brasil, tá? Mas eu tô falando do Brasil porque é no país que a gente vive, né, gente? Mas, assim, nós temos um povo tão maravilhoso, mas eu sei que, nossa, todo mundo já tá, não aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais esse negócio de corona, esse negócio, ninguém aguenta. Isolamento, distanciamento, só que é necessário, né? Então, assim, por que esse povo fica fazendo festa, gente? Por que esse povo fica, sabe, um monte de gente sabe que não pode ficar aglomerando? Aí, olha só o resultado, quantos, né, leitos aí, olha só, cidades fechando novamente. E agora, pra ter regras mais rígidas, né? E aí, o que acontece? Aí, eu fico preocupado também com esse negócio da autoescola. E se fecha tudo de novo. Aí, vai esticar mais um pouquinho. Gente, eu não aguento. Sabe, eu não aguento mais essa história. Eu falei pra My Love hoje, eu falei assim, gente, eu não aguento mais essa história de autoescola. Meu Deus, desde o ano passado, desde junho do ano passado, gente, eu tô amarrado com essa escola. Sou eu sozinho? Não, tem um monte de gente também. Mas vocês entendem? Chega uma hora que cansa, a gente quer mudar o disco, tocar a vida, né? E aí, eu fico com medo dessa coisa de fechar de novo. Daí, se fecha de novo, vai saber quando que vai abrir, aí vai atrasar tudo. Ai, minha Nossa Senhora, mas não vai precisar. Se Deus quiser. Porque, olha só, a Páscoa tá chegando. E a gente sabe que tem gente que não sei que planeta que vive, que não compreende. Qual é a dificuldade de não aglomerar. Igual, por exemplo, eu vi aonde? Meu Deus. Não vou lembrar onde foi que eu vi. O simples fato de você usar máscara indevidamente, indevidamente, assim, não. Errada, sabe assim? Aqui, ó. E deixa o nariz pro lado de fora, já tá errado. Sabe? Tem lugares que o povo... Ai, é tão difícil, não vou nem perder meu tempo, minha saliva, sabe, gente? De verdade. Só que com isso, atrasa a vida de tantas pessoas que estão fazendo correto. Tá tentando fazer a coisa bonitinha, entendeu? Por causa de burrice, por causa de, sei lá, preguiça, muitas vezes, né, das pessoas. Mais uma vez eu digo, todo mundo já tá cansado, mas o que vai fazer? Por exemplo, vacina. Gente, vacina, eu não sei quando que a gente vai tomar. Eu mesmo, com 40 anos, 43, né? A primeira dose. Porque a segunda, sabe lá Deus também quando. Então, assim, é só Deus mesmo pra ter misericórdia da gente, sabe? Só Deus porque... Ai, eu tenho tanta vontade de fazer igual, fazer um monte de coisa, sabe? Sair, gravar fora, levar vocês. Mas aí depois eu penso que eu vou ficar mexendo, por exemplo, se eu vou no mercado, eu tenho que pegar lá nos produtos, mexe no carrinho, aí mexe no celular, sabe? Não tem como. Vocês entendem, gente? Sabe? Não tem como. Daí eu quero fazer um passeio. Tô doido pra fazer um passeio. Só que a consciência fala mais alto. Sabe? Como que eu vou passear nessa situação? Vontade me falta. Sabe? E parece que as coisas estão ficando cada vez mais assim, mais difíceis, né? Em vez da gente ver notícias boas, legais, assim, não. Não é só notícia boa, não. Infelizmente, né? Ai, tá tão difícil, né, gente? Mas, ó, uma coisa que, igual eu tava rezando o terço, é na hora que eu tô rezando o terço, assim, é um momento que eu sinto tanta paz, sabe? É um momento onde realmente eu me abasteço novamente, né? Porque é muito bom. Independente da religião, né? Eu sei que tem várias religiões aí, várias pessoas de vários, né? Enfim. Mas eu me sinto muito bem quando eu tô rezando o terço, sabe? E eu converso com Deus o dia inteiro, converso com Deus sempre, o tempo inteiro também, com o meu anjo da guarda, com Nossa Senhora, sabe? Então isso alivia bastante. Eu imagino uma pessoa que, de repente, não confia tanto assim, não acredita tanto em Deus, ou sei lá, né? Porque é difícil, mas tem. E numa situação como essa que nós estamos vivendo, né? Nessa pandemia, acho que fica um pouco mais difícil, né, gente? Você não ter em que se apoiar, em quem acreditar, né? Que vai melhorar. A gente tem que acreditar nisso, né? Igual, agora voltando pra autoescola, a gente tava conversando eu com o meu instrutor, né? A gente tava falando essa coisa de que Deus, né? Muitas vezes quando a pessoa repete, assim, repete que eu digo, é reprovado. Não, parece que Deus não tá ajudando. Não, Deus tá ajudando, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né, gente? Prestar atenção, né? E é legal, eu gostaria de estar fazendo todos os dias assim, mas eu sei que às vezes pode até cansar. Pode ter gente falando assim, ai, não aguento mais essa história desse ano dessa autoescola. Ai, meu Deus, o que eu vou mostrar então? Né? É o que eu tô vivendo no momento. Ai, não apaga não. É o que eu tô vivendo no momento, gente. É a minha realidade, eu não tenho outra, sabe? Ai, faz receita. Eu tento achar um momento pra eu fazer a bendita da receita. Ultimamente eu tenho que comprar tudo pronto, gente, pra ser bem sincero. Eu lembro que naquela época que eu gravava vídeo culinária, que eu fiz... Ai, gente, uma receita que eu não faço mais. Nossa, por Deus, sabe assim? Assim, que é o panetone e chocotone. Se a pessoa vai fazer pra família, pra poder dar os palentaiados, tudo, às vezes tem bastante gente e comprar fica caro. Então eu recomendo fazer, igual o ovo de páscoa, sabe? Eu acho que é muito melhor fazer, sabe, gente? O ovo de páscoa. Eu acho o ovo de páscoa muito mais fácil de fazer do que o panetone e chocotone. Porque, apesar que tem aquela coisa assim da temperagem, mas hoje em dia, por exemplo, aqui no YouTube tem várias técnicas que ensinam a fazer uma temperagem rápida e eficiente, né? Basta ter um termômetro, hoje em dia é baratinho ter. E é barato, gente. Assim, sai muito mais em conta você fazer o ovo de páscoa e dar de presente, né? Às vezes pros sobrinhos, enfim, os filhos, tudo, do que você comprar. Aqui no mercado, em outras épocas, nessa mesma época do ano, meu Deus do céu! Aonde ficava aquele monte de ovo de páscoa? Era literalmente um monte de ovo de páscoa. Hoje, gente, se vocês verem, quando eu for no mercado, eu vou levar e vou gravar, tá? Porque eu fui no mercado quando? Meu Deus, hoje é segunda, acho que eu fui sábado no mercado. E o My Love já tinha falado que aquela parte lá do ovo de páscoa tá vazio, gente. Só tem alguns ali pendurados, um ou outro lá. E eu falei, nossa, aí eu vi, realmente. Eu não sei se eles vão, se eles vão quando estiver se aproximando a páscoa, tudo, mas eu acho que não, viu? Sei, não. Eu acho que eles não vão colocar mais, não. Tem lá alguns, assim, penduradinho. E tem outros, assim, em cima de um, tipo, uma ilha, assim, sabe? Que eles colocaram. Tipo, Kinder Ovo, essas coisas assim. Mas, aquele montão... Lembra que a gente ia no supermercado? Eu não sei como que tá na cidade de vocês, Mas eu lembro quando eu ia no supermercado, gente, E chegava lá, parecia um túnel, né? Com tanto ovo de páscoa, pra cima e pra baixo. Mas é que hoje em dia as pessoas estão preferindo fazer. Aí tem aquele ovo de colher, Tem ovo recheado, assim, com bolo. Eu vi o da Silvia Nicolau, por exemplo, Ela fazendo, que eu adoro a Silvia Nicolau. Daí eu tava assistindo, na semana passada, Ela fez ovo de colher, três ovos, Com três sabores. Se eu não me engano, um era chocolate marrom, branco, E um de morango. E o recheio era também, sabe? Com brigadeiro gourmet, E com sabor, né? De acordo com a casquinha. E também, pra facilitar mais ainda, Tem aquela... O chocolate fracionado. Que daí dispensa a temperagem, Lógico, sabendo que não é um chocolate ao leite, Não é o chocolate, chocolate. Mas engana. E é rápido também de fazer, E fica gostoso igual. Então, por que comprar, né? E é tão caro, Às vezes você vai lá comprar ovo de Páscoa, Lá no supermercado, Gente, o zóio da cara. Um ovinho de nada, Uma coisica de nada, Lá assim, sabe? É um rim. Entendeu? Eu fico, meu Deus, Como que pode um trem desse? E aí, falando da Páscoa, Tem também agora, né? A Semana Santa, Páscoa, Que as pessoas se reúnem, Mesmo sabendo que não pode, né? Se você vai reunir você da família, Em casa, é uma coisa. Agora, né? Chamar 200 pessoas, É outra coisa. Ai, mas enfim, gente. Vamos lá, Vamos tocar o barco. O Rex tá tudo certinho. Dona Neuza também. Minha mãe também. Meu sobrinho, Tá tudo certo. Graças a Deus. My love. E eu vou tomar um banho, Que agora já deve ser. Deixa eu virar aqui. Vira aí. 19h33. Misericórdia, Pai Poderoso. Tá bom? Então, ó. Um beijo no coração de vocês. Deixa o like pra pessoa, Porque ajuda muito. E logo, logo, tá, gente? Eu prometo. Por isso que eu não tô falando assim, Ai, tal dia eu vou trazer a receita da rosquinha. Tal dia eu vou trazer a receita lá do negócio. Como vocês menos esperar, Eu estarei postando a receita da rosquinha. Lá que o Rodrigo mandou a receita. Que foi aquela que eu postei lá no Instagram. E também tem a... Tem alguém que me cobrou. E aí? Quando que vai sair a receita? Logo, calma. Quando a pessoa me falou, Me perguntou, Eu ainda tinha a rosquinha aqui. Eu tava esperando acabar. Mas aí depois veio, né? A situação do zinc e tudo. Aí eu não tive cabeça mesmo. Agora que eu tô voltando. Aos poucos, sabe? E é isso, tá, gente? Então deixa aí. Nunca... Deixa o like, tá? E se inscreva aqui também no canal. E nunca se esqueça. Você é capaz. Tem valor. Um forte abraço. Bem grandão. Olha lá, gente. Bem agora. Ah, não. Acende a luz. Um abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! Beijo!